Façam pesquisas maravilhosas, porque eu tenho tantos vídeos, tantos vídeos maravilhosos que não tem como eu postar tudo no meu canal, porque eu tenho meus vídeos para postar também. E como eu estou começando agora, veja só que maravilha. Eustáquio, ai não, aqui, Eustáquio. Esse canal desse amigo Eustáquio, Eustáquio Peles, é maravilhoso, gente. Eu aprendi, e aprendo tanto com ele, que é demais os vídeos dele, maravilhoso. São muito, muito, muito em seu canal, ai não dá para me postar todos, porque senão vai dar um milhão de vídeos, e como o YouTube tem limites, porque o meu canal não é particular, é público mesmo, por isso que no instante eles cancelam. Então, vai, vai, tá bom.